Saudações Santistas, bem vindo ao canal, as últimas do peixão. E antes que comece esse vídeo peço que deixe o seu like, isso ajuda muito na divulgação. E aproveite e já se inscreva, e ative o sininho para receber todas as notícias atualizadas diariamente sobre o nosso peixão. Então vamos para o vídeo. Bom nação então sem enrolação, vamos a mais essa notícia, que vem do site BolaVip diz assim. Dracena recebe sinal positivo e vai com tudo para fechar contratações. Isso mesmo nação, Edu Dracena chegou com muita moral no Santos. O diretor executivo de futebol foi respaldado pelo presidente Andres Rueda logo no início de trabalho. Ele veio para substituir André Mazzucco, que não fazia um bom trabalho e era muito criticado pela torcida Santista. Com isso na ação ele ficou com carta branca para atuar nas contratações do peixão. O peixe quer qualificar o elenco para surpreender na próxima temporada e nomes de possíveis reforços são divulgados nos bastidores da Vila Belmiro. Edu Dracena muito animado depois da conversa com o presidente Andres Rueda, em que o presidente deu sinal positivo para fechar negócio com quatro jogadores para o elenco do ano que vem. Edu Dracena comentou, esses quatro reforços mudam o time de patamar. Disse o executivo do peixão. Então pessoal, nós sabemos que o Edu Dracena tem ido ao mercado para fechar contratações pontuais visando a próxima temporada. A ideia da direção do peixão é fechar com pelo menos quatro novos jogadores já para janeiro, e nomes são divulgados. Nicão meio atacante, do Atlético Paranaense. William, atacante, do Palmeiras. Iora, meio atacante, do Atlético Mineiro. E Richard, meio campista do Corinthians. As negociações com todos esses jogadores já estão sendo feitas. A sondagem por Eurão foi noticiada primeiramente pelo portal, torcedores.com. Veja também um vídeo aqui do canal que aparecerá no final desse vídeo pessoal. Edu acredita que possa fechar essas contratações. E esse quarteto chegaria para brigar pela titularidade já em janeiro de 2022. O treinador Fábio Carilli deu aval para as possíveis chegadas de todos. O comandante tem vínculo com o Santos até dezembro de 2022 e ao que tudo indica, permanecerá na Vila Belmiro após o término desta temporada. O Eda gosta bastante do seu trabalho e não vê chance de fazer uma troca no comando. Então nação, essa foi mais uma notícia do Santos, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu comentário que sempre é muito bem-vindo por aqui, e deixar o gostei. Isso ajuda muito no crescimento e divulgação do canal Nação Santista. Muito obrigado e até o próximo vídeo.